Olha só, na manhã da última segunda-feira, ontem, portanto, aconteceu aqui em Paranaguá a abertura dos Jogos Escolares Municipais das Escolas em Tempo Integral. Vamos ver na reportagem. Eles são pequenos, mas fazem barulho. Pessoal, os Jogos Municipais vão ser legais ou não? Deu para ver a animação dessa turminha, né? Quase 600 alunos irão participar das competições. Vou jogar tudo aqui que me mandaria jogar. Você gosta de praticar esporte? Sim. Serão duas semanas de Jogos em Paranaguá. A abertura aconteceu na Arena Albertina Salmão e contou com a apresentação do projeto Ginástica Rítmica SESPOR e de Neia Garcia. A gente teve três semanas para se preparar para essa apresentação. Elas treinam já há três anos, tá? Esse é um projeto da Secretaria de Esportes, juntamente com as parcerias da Secretaria de Educação. Elas treinam lá na Escola Edneia Garcia. Esse aqui é um grupo de treinamento, né? Que elas treinam todos os dias no período da noite. E hoje nós atendemos 160 crianças no projeto. Nossa, muito orgulhosa, né? Minha filha estuda na Escola Municipal Edneia Garcia. Ela faz Ginástica Rítmica lá com a professora Arielle. Estamos muito orgulhosos, né? De estar aqui prestigiando essa apresentação dela. 19 escolas vão participar das competições. Nós vamos ter futsal masculino e feminino. Então, já aproveitando esse gancho da Copa do Mundo Futsal que vai ter aqui, a gente vai estar fazendo essa modalidade também, né? Futsal feminino. Queimada masculino e feminino, que é uma brincadeira. Não chega a ser um esporte, mas é uma brincadeira que os professores fazem e que nós, adultos, já vivenciamos essa prática. E também a modalidade de atletismo. Com a corrida de 60 metros, o revezamento 4x50 e o salto em distância. O esporte vem como um grande aliado na vida das crianças, pois, segundo a Secretária Municipal de Educação, trabalha de uma forma muito singular na evolução dos pequenos. Porque é justamente trabalhar com a criança. O desporto esportivo lá na escola, apresentar para eles as modalidades esportivas. Eles acabaram, inclusive, de vir e compartilhar aqui da Copa do Mundo de Futsal, como espectadores, como torcedores. E hoje eles vêm para dentro da quadra fazer um pouquinho do esporte e, principalmente, a diversão. Que eles saiam daqui, todos eles participam, se divirtam e entendam que esse lugar aqui é para eles. Essa é mais uma parceria. A educação e o esporte sempre têm caminhado junto. O prefeito Marcelo Rocha sempre pediu para que a gente possa unir as secretarias, para que possam desenvolver um trabalho legal para a cidade. E esse é um projeto que a gente tem muito orgulho de dizer, está na sua quarta edição. E o sucesso está aí, quase 600 crianças participando dessa quarta edição. A gente fica feliz e vê o sorriso. E a gente vê a alegria dessas crianças e poder participar de mais uma competição como essa. Legal. A criançada aqui de Paranaguá, com certeza, vai aproveitar e muito essa competição aqui no nosso município. Não tem...